Fala família, beleza? Neste vídeo eu irei te ensinar como usar a internet do seu celular no computador e no notebook. O procedimento é o mesmo, tá? Vamos supor que você ficou sem internet no computador e o seu computador é apenas via cabo. Mas o seu Wi-Fi da sua casa está funcionando normal, apenas via cabo não está funcionando. Então, este aqui vai ser o primeiro procedimento, tá? Vou ensinar como utilizar o Wi-Fi do seu celular e passar lá para o seu PC que não tem conexão Wi-Fi, apenas via cabo, beleza? Então vou ensinar para vocês. E o próximo método é como utilizar os dados móveis. Sim, também funciona. Então, vamos lá para o vídeo. Beleza família, estou aqui no PC e como vocês podem ver aqui, não tem internet, não está funcionando via cabo RJ45, né? Só está funcionando o Wi-Fi que vem lá do modem e está funcionando. Como vocês podem ver aqui, eu vou entrar no Google e não tem internet, beleza? Então, vamos lá. Vamos passar o Wi-Fi aqui do celular para o PC via cabo. Vamos aqui no celular, você vem aqui em configurações, vamos em conexões, vamos aqui embaixo em roteador Wi-Fi e ancoragem e vai ter a opção aqui, ó, ancoragem via USB. Como vocês podem ver, está desativada, né? Então vamos lá. Vamos conectar o nosso cabo de carregar aqui no celular. Lembrando que esse cabo aqui, ó, o seu cabo, né, tem que ser um cabo de carregar, né, e tem que ser um cabo de transferência de dados. Porque tem cabo USB assim, ó, que só funciona para carregar o celular, não transfere de dados, ok? Então tem que ser esse cabo aí. Mas provavelmente o de vocês vai ser. Mas, se não funcionar, com certeza é isso aí, né? O cabo não é de transferência de dados. E a outra ponta aqui, ó, do USB, você conecta lá no seu computador, lá atrás da sua placa-mãe ou no seu gabinete, caso tenha. Ou, se você tem um hub USB, você também pode conectar lá que vai funcionar. Eu vou conectar aqui no meu hub. Conectei. Show. E como vocês podem ver aqui, ó, ancoragem via USB está ativada, né? Habilitou. Você vem aqui e ativa. E olha só aqui no PC. Vamos aguardar um pouquinho. E já apareceu aqui, ó, a rede de internet 3, tá? Então, já funcionou. Se aparecer uma telinha azul aqui para você clicar em sim ou não, você clica em sim. Beleza? Vamos lá ver lá no Google se funcionou. Show. Está funcionando aqui, ó. Pesquisei uma imagem. Vamos aqui em imagens e funcionou. Show. Vamos ver a velocidade que está chegando. Vamos aqui, ó, clicar em iniciar. E vamos ver quanto de download e upload vai bater. Olha só, galera. Está batendo 90 MB de download. Mano, é muita coisa via cabo USB. Olha só a velocidade que legal. Vamos ver de upload. Oxa. 70, quase 70 MB, 60 MB de upload. Lembrando que está na rede Wi-Fi 2.4 GHz. Vamos alterar lá para 5. Olha só, galera. Bateu 89 de download e 72 de upload. Vamos aqui no celular. Ancoragem via USB. Você vem aqui e desativa. Vamos aqui no Wi-Fi. E vamos alterar para a rede 5 GHz. Né? 5G. Alterei. Conectou. Vamos ativar a ancoragem via USB novamente. Já conectou aqui no PC. Vamos ver quanto de velocidade irá chegar aqui via cabo USB, mano. Agora sim, galera. Aí, ó. Batendo 245 MB. Eu tenho uma internet de 500 MB. Então, está batendo a metade aí, galera. 250 MB. Nossa, está mais que ótimo, né? É um quebra-galho, né, família? Vamos ver agora o upload. É, o upload eu tenho 100 MB só. Está batendo 88 MB. Então, aqui está bom. Via cabo USB. Tá, Eudoriz. Agora não tem Wi-Fi também. Não tem internet, não tem Wi-Fi. Só tem os dados móveis do celular. Irá funcionar? Vamos testar. Vamos desativar a ancoragem aqui, ó. Vou desativar o Wi-Fi do celular. E vamos ativar os dados móveis. Ativei. Show de bola. Vamos aqui ativar a ancoragem novamente. Ativei. E já conectou aqui no PC via dados móveis. Sim, galera. Vai funcionar. Vamos ver quanto de download e upload chega de internet via dados móveis. Olha aí, está batendo 20 MB de download, mano. Olha só, galera. Bateu 20 MB de download, velho. Bastante, né? É, o upload é pouquinho, né? Mas mesmo assim... Ó, está aumentando. Quase melhor que a minha internet. Ó, para celular, galera. 22 MB de download e 3 de upload. Está ótimo. Poxa. Para quem quer saber, eu utilizo o Tim, tá? Vamos aqui no Google. E você pode utilizar aqui também. Vamos pesquisar aqui o Red Dead. E funciona normal aí, utilizando dados móveis. Tudo via cabo, mano. Que legal, né, galera? Isso aí pode ser um quebra-galho para vocês. Então, é isso aí. Valeu. Falou.